Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques de edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Reembolso no transporte público e intérpretes de Libra serão disponibilizados no segundo mega-feirão de empregos. Prefeitura dá início à atualização do plano de emergência pluviométrico para as chuvas de 2023 e 2024. E ainda, Maratona do Turismo continua hoje com quarta gastronômica. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O segundo mega-feirão de emprego segue com as inscrições abertas. E assim como na edição do ano passado, a Prefeitura de Uberlândia vai ofertar dois serviços que visam garantir mobilidade e inclusão para que todos os interessados participem do evento. Além do reembolso na passagem do transporte público, o feirão também contará com a plataforma ICOM, ferramenta digital que disponibiliza profissionais intérpretes e tradutores de Libras para aqueles que necessitarem. No caso do reembolso, o participante interessado poderá solicitar compensação da passagem de ida em um dos estandes montados no evento. O crédito para cobrir a volta para casa também será oferecido. Já os participantes com deficiência que necessitarem de intérprete serão apoiados pela plataforma da ICOM. Basta acionar um dos servidores municipais que atuarão no feirão, identificados com a camisa estilizada, para que uma chamada seja feita e a ferramenta seja utilizada. A plataforma ICOM é mantida pela Instituição Sem Fins Lucrativos, Associação dos Amigos Metroviários dos Excepcionais, o AMI. A parceria da organização com o município foi assinada pelo prefeito Adelmo Leão em abril deste ano, como forma de ampliar as políticas públicas municipais de inclusão. Prefeitura dá início à atualização do plano de emergência pluviométrico para as chuvas de 2023 e 2024. A Prefeitura de Uberlândia realizou ontem uma reunião preparatória para a atualização e adequação do plano de emergência pluviométrica para as chuvas de 2023 e 2024. No encontro com o prefeito Adelmo Leão, participaram todos os secretários e servidores com atribuições dentro do plano junto à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de Uberlândia. Em breve, uma nova reunião sobre o plano de emergência pluviométrica para as chuvas de 2023 e 2024 será realizada com a participação de todos os representantes dos órgãos de segurança e parceiros com atribuições. Ocasião em que também será apresentada a cartilha do plano de emergência pluviométrica atualizada para que o documento seja disponibilizado à população e interessados no portal da Prefeitura. Vamos agora a um breve intervalo e na volta tem giro de notícias. Pessoal, vem aí o segundo Mega Feirão de Empregos de Uberlândia. Tem milhares e milhares de vagas num único dia. Quer começar a trabalhar ou mudar de área, melhorar na carreira? Vem para o Mega Feirão de Empregos e aproveita a chance. No comércio, em serviços, na indústria, na construção, no agro. Faça o cadastro no site da Prefeitura e vem para o Sabiazinho. E tem reembolso de transporte no dia. Prefeitura de Uberlândia. Chino de notícias. A programação da 12ª Maratona do Turismo segue nesta quarta-feira. Datem que se comemora o Dia Mundial do Turismo. A partir das 7 horas da noite, tem quarta gastronômica no pátio central do Mercado Municipal. O evento segue até às 10 da noite com atrações musicais e cardápio variado. Além da quarta gastronômica, a Maratona do Turismo conta com uma extensa programação cultural que começou no último sábado e segue até o próximo domingo. Mais uma exposição permanente está em destaque no Centro Municipal de Cultura. Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Memorial da Congada é o nome do trabalho que pode ser conferido na galeria de concreto. O local está aberto para visitação de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 5 da tarde. O objetivo do Memorial da Congada é celebrar a rica tradição cultural de Uberlândia e aqueles que trabalham para manter a história viva. A iniciativa também visa promover uma imersão onde religião, música e dança são formas de resistência e herança da luta negra. No acervo, além de itens associados a essa manifestação, fotos dos atuais capitães dos ternos de Congada da cidade estão expostas, preservando o patrimônio imaterial do município. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto